Você aqui diga que não tá apaixonado, sacana? Paulo Henrique tá bem febendo a cara Não, mãe Eu te quero só pra mim Diga aí Não me deixe, não Esperando mais o verão Te espero, meu bem, diga aí Te espero, meu bem Pra gente ser um mar de novo Só vocês, cunhado, querem ouvir Eu lembro pra você Meninas Achei, 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 o trem É lembra O tempo que passamos juntos Diga aí E bem bom Atenção Um, dois, um, dois, três Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração E não me deixe só aqui Esperando mais o verão Esperando mais o verão Dizendo Joga a voar, tem pro alto E sai fechando, sai do chão E lá, 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 lá E aí E aí E aí Eu te espero, meu bem, uma agência Margem o ovo Diga aí E vocês Marcos E aí E as quatro estações Correndo em mar Eu te espero, meu bem, uma agência O tempo que passamos juntos Perguntei E aí 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 E meia hora, a parte de qualquer passagem Continua lá pra dentro do meu tempo, de chapéu para levar Hoje o rapido é magia, a sensação é uma fantasia Hoje o treinado tem que ver magia, a sensação é magia, coca-cola e a barra Eu sou a sensação, eu sou a sensação, eu sou a sensação Joga pra cima, pra cima, vive e vem Vive e vem, sou eu para levar, vive e vem A пу новые, já vai levar, vive e vem Sou eu monike canela, vi maia cime É a hora, sei m Warren ソma de meu, E a hora, só conferindo E a hora, só de ir, E a hora Diga, vem a hora, sabe a lenda É a hora, sou doora, sabe a lenda É a ora, só de ir, decона É a hora, é a hora Agora, a gente toca passatempo Tô te dar lá pra dar com meu pheia Chavel, cádama Hoje a papi é de magia, se enxergar por uma gente Meu pelo quer ir cuidar Hoje a papi é de magia, se enxergar por uma gente E voras estabas para a какую confed provocar Salta o chão Dona o filho Valente Palmever Vem a hora certa de calma Baxinho, 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 baxinho Quem já foi no carnaval do Salvador, levanta a mãozinha Quem já foi Quem ainda não foi, tem vontade de ir, levanta a mãozinha Ah, imagina só Que dura nessa mistura Alegria, alegria no estado Que chama a voz de queijo De todos os tempos e tempos E axé, sagrado e louvando O palhado é Vem, 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 vem No corredor da memória Alegria, alegria no estado Pelas vias e eu Às vezes cai o sangue e o fio Pelo mundo e o peroninho Aperta, a pera de campeão Pode faltar a fé no carnaval Pra céu do tempo grande Somos os filhos gigantes Calma, 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 que tá aparecendo, calma, calma. O dia seguinte, Diga, Claudinha Leite tem a corda do caranguejo nela. Por que não a timbalada não tem a sua corda no caranguejo? Você falou o que é a corda do ganha-mum, né? Hã? A corda do ganha-mum aqui, né? É a corda do ganha-mum aqui que se fala. Exatamente, exatamente. Então, alguém vem comigo, alguém vem comigo aí? Então pega no ombro desse amigo, porque primeiro a gente vai girar pelo lado direito. Atenção! Pega no ombro, pega no ombro, pega no ombro. É a Dizir! Por isso chame, 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 gente. A corda do sininho, a corda do sininho de alegria, a praça e o ganha. É a corda do ganha-mum aqui que se fala. A gente se fala. A corda do sininho de alegria, a praça e o ganha. É a Dizir! Agora eu queria falar com as minhas margaritas perfumadas.